Neste vídeo, vou mostrar para vocês como ativar e também programar a opção de painéis Edge no smartphone Samsung A15 5G. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos lá. Vou mostrar mais detalhes como você pode ativar e também configurar a opção de painéis Edge neste modelo. Olha que legal o painel Edge aqui nesse smartphone da Samsung. Para você ativar e também configurar esta opção, você seleciona a opção configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você ativa esta opção painéis Edge. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aí você seleciona esta opção para você configurar. Aqui ele mostra mais detalhes, painéis você pode mudar aqui, aplicativos, você pode selecionar a opção contatos, seleção inteligente, tarefas, clima, entre outras opções que você pode estar escolhendo. Ele também tem esta opção de aba, que você consegue modificar, posição você pode mudar da direita para a esquerda, aqui você também pode escolher bloquear a posição da alça se você quiser, aqui você também pode escolher a cor, entre outras opções que você consegue configurar. Ele também tem esta opção sobre os painéis Edge e aqui ele fala mais detalhes sobre os painéis Edge e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o painéis Edge e também configurar esta opção. Eu achei bem legal esta opção aqui neste smartphone da marca. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.